Quando começou o ano e o desempenho do Marco Rubem parecia incontestável, a torcida do Atlético tinha certeza. O clube conseguiu um bom substituto para o Pablo, que acabou indo para o São Paulo, e rendeu muitos frutos financeiros para o Atlético. Só que ao longo da temporada, a queda de rendimento do atacante, que participa muito pouco do jogo e ultimamente vem marcando poucos gols, faz a torcida ficar preocupada e faz um questionamento viratona numa véspera de decisão de Libertadores. Será que é necessário jogar sempre com o Marco Rubem? Será que é necessário jogar sempre com o 9 para dar na área? Eu vou tentar levantar esse questionamento com o argumento agora para vocês. Chega mais! Eu voltei nos melhores momentos de Boca e Atlético, o jogo de ida, para tentar caçar argumentos, porque eu já vinha com essa impressão que eu tinha falado no vídeo do Amistoso contra o Ciro, que o Rubem participa muito pouco do jogo. Pode ser uma referência, pode em alguns momentos prender zagueiros, pode em algum momento ser útil no pivô, enfim, outras situações de jogo que não sejam marcar gols. Mas essas situações estão ficando cada vez mais raras, e a gente vai ver isso como o Rubem acaba sendo o famoso mochila de zagueiro. Sempre está atrás do zagueiro, evitando a possibilidade de um passe, evitando a possibilidade de um diálogo, evitando a possibilidade de uma enfiada de bola. Eu separei alguns lances, pegando morte o gol do Bruno Guimarães contra o Cruzeiro, onde ele acha o Marcelo fazendo uma movimentação e abre um espaço para ele. O primeiro print é esse aí, Bruno Guimarães pegou a bola quase na intermediária, saiu levando, e vocês podem ver o Marco Rubem ali preso atrás do zagueiro, tanto que, não só o Marco Rubem, mas também o Rony e o Cirino, tanto que não tinha possibilidade de passe para o Bruno Guimarães, e ele na intermediária teve que finalizar, acabou finalizando para fora, foi perto do gol, mas foi para fora. Mas uma chance desperdiçada do Atlético. Então, se o Marco Rubem tivesse se movimentado, tomado a frente do zagueiro, poderia ter acontecido um pivô, ele poderia abrir o lateral aqui, poderia ir em cima dele e abrir espaço para o Rony, sabe? Então, existem outras possibilidades se o atacante se movimentasse mais nesse lance específico, em outros que a gente vai ver. Mas se ele ter ficado posicionado atrás do zagueiro, só mostra a inabilidade do Marco Rubem de participar do jogo. Vamos para o próximo print. Novamente o Bruno Guimarães com a bola, ele vai arrematar de longa distância, outro chute que passou perto também, mas se você perceber, Marco Rubem novamente atrás do zagueiro. Ou seja, você tem uma linha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Boca, e você não tem movimentação. Você espera que a jogada saia de um lance individual, que é muito mais difícil você finalizar da distância que o Bruno Guimarães está, do que você trocar uma bola, gerar movimentação. Quando você enfrenta o time em linha baixa, você precisa se movimentar para abrir espaço, senão aquele jogo posicionado vai ficar ali, vai ficar muito cômodo para a defesa adversária, no caso a defesa do Boca Juniors. Então, eu acho que é isso. Acho que o termo para o Marco Rubem hoje, para os zagueiros adversários, é um atacante cômodo de marcar. Mais um lance que ele estava atrás do zagueiro, mostrando pouca dificuldade. Porque ele nem estava se projetando onde o Bruno Guimarães poderia enfiar uma bola. Ele estava parado ali. Mesmo se tivesse um rebote do Andrada, talvez se ele não chegasse, pelo movimento corporal dele, ele está olhando para trás, e não pensando, ah, como eu vou poder participar do jogo? Ele está esperando a finalização, e vamos ver o que acontece. Mas mesmo se ele tivesse um movimento de reação, se ele estivesse em uma posição de reação, acho que seria difícil ele chegar, até por ter um zagueiro na frente dele, que é o zagueiro que eu acho que marca, não sei quem está marcando aqui, não estou conseguindo reconhecer. Talvez o Pedro Henrique, mas, enfim, esse monstro é incapaz de fazer algo diferente no que ele está atrás desse zagueiro, em mais de uma jogada, que poderia ser um mundo atletico, era um lance perigoso. O lance do pênalti agora, vocês estão vendo aí na sua tela o print do pênalti, cara, o Rony passa sozinho, sozinho, cadê o Santravante? Se o Rony não tivesse sofrido do pênalti, conseguisse tocar para o meio, não, o Santravante que acompanha as jogadas, entendeu? Então, isso só mostra, enfim, o que eu venho falando, como ele participa pouco do jogo, como ele não consegue somar ao Atlético. Então, isso já era um questionamento para mim e já vinha gerando. Vale você ter um matador, que se a bola sobrar, ele vai fazer como aconteceu nos jogos contra o Boca Juniors, mas você evitar outras alternativas de jogo? Porque quando você joga com o Marco Rubens, você joga diretamente para ele, mas quando você joga com atacantes, que não são grandes atacantes, mas, por exemplo, o Cirino, você teve um movimento de infiltração foda do Bruno Guimarães no jogo contra o Cruzeiro. Vou botar aqui na tela para vocês o lance do Cirino. O Bruno Guimarães bota a bola, enfia a bola entre um, dois, três zagueiros, enquanto o Marcelo puxa mais um para vir marcar ele e abrindo o corredor. Eu não lembro de nenhum lance parecido assim do Marco Rubi. Eu não lembro dessa capacidade dele de dialogar com os jogadores dentro de trás e quase sempre é o Bruno Guimarães. Quando eu acho que o Thiago Luiz vai começar com o Bruno Nazário, vai ter mais uma possibilidade de diálogo. Porque o Lúcio não faz bem essa transição, esse fundamento de boxe-to-boxe, que já fez muito bem na carreira, e o Nicão acaba sendo um jogador muito imprevisível negativamente. A gente não sabe o que ele pode render e nem costuma render jogando naquela posição. Então quando você tem Nazário e Bruno Guimarães, você tem essa entrada na área dos seus meias mais constante. Então para isso, eu acho mais apropriada a entrada do Cirino como 9, não como ponta. Botaria Nazário, Nicão aberto e Marcelo jogando na frente, principalmente pelo fato do Boca jogar com o bloco baixo. Não vai jogar como, por exemplo, jogou o Flamengo, onde saiu o gol do Rony. Jogando com linha alta. Se o Borca jogar com o bloco baixo, vai ser mais difícil ainda penetrar na defesa do Boca Juniors. Para finalizar a série de print, é um print do jogo contra o Huracan. A estreia do Borca no campeonato argentino contra o Huracan, pela Bombonera, foi 0x0 o jogo. No meio-campo, o Campuzano perdeu uma bola, que é um volante que pode entrar, não é uma certeza, mas pode entrar no lugar do Marconi, que jogou o primeiro jogo. Saiu o contra-ataque rápido, Huracan. Algo que já havia acontecido no 3x0 na arena. O Boca perde algumas bolas no seu meio de campo e você precisa ter velocidade, você precisa ter imediatismo para matar a jogada. Nessa jogada, você tem um 3x2, que é algo muito provável acontecer contra o Atlético. Você pode ter o Rony de um lado, o Nicão de outro, Sinino com a bola, Nazário com a bola. Mas se você tiver com o Ruben, a incapacidade dele de ser rápido, de ser veloz, de ser, enfim, meticuloso com a bola, de ser mais malandro, vai acabar matando a jogada. Então acho que esses prints são um dos argumentos que mostram. Eu não jogaria nessa decisão com o Marco Ruben. É um grande atacante, é um matador, mas dá muito pouco para o time. Agora a gente vai ver alguns números que provam mais ainda a incapacidade dele de criar, de dialogar, de ser plural, de jogar para o time. Ah, mas não é para jogar para o time. Mas esse tipo de jogo, como o Atlético vai encarar o Boca Juniors, precisa jogar para o time. Eu vou pegar uns números agora para a gente trocar uma ideia. Então depois do sprint que vocês viram, eu peguei como recorte o campeonato brasileiro. Marco Ruben tem sete jogos no Brasileão. Um gol. Finalizações, doze. Assistências, nenhuma. Chances criadas, nenhuma. Cruzamentos que poderiam ser uma jogada. Dois, só que errados. Não chegaram nem na área. Então, cara, é um atacante que promete muito pouco, promete muito, mas dá muito pouco para o jogo. Como eu falo em relação aos volantes também, hoje não se sustenta um volante que só saiba marcar. Nenhum atacante que só saiba meter a bola no gol, comparando com o próprio elenco do Atlético. O garoto Vitinho já tem dois gols. O seguindo tem três gols e uma assistência, e seis chances criadas. O Brian Romero, que vocês cansam de criticar. Em cinco jogos, dois jogos a menos que o Ruben, tem um gol, o gol contra o CSA, e quatro chances criadas. Quatro chances criadas a mais que o Marco Ruben. Então, gente, óbvio que é importante você ter referências, óbvio que é importante você ter jogador, jogadores experientes no clube, no elenco, no time, mas não dá para você jogar um jogador que viveu uma boa fase. Mas hoje não corresponde mais. O Sininho não está voando? Não está voando, mas dá mais possibilidades ao clube. Hoje o Atlético tem que entender quem ele vai enfrentar, e precisa entender como ele vai enfrentar. Eu estou falando que eu entendo mais bola que o Thiago Nunes, não. Mas estou apresentando argumentos para levantar esse questionamento, porque hoje, para mim, é muito vivo. Você enfrentar um Bocai Júnior com um jogador a menos, basicamente, vai ser muito perigoso, não vai dar certo, sabe? Então, o Atlético, que é um time vertical, um time que joga para cima, um time muito moderno, precisa acompanhar a sua modernidade no seu camisa 9. Times que jogam em profundidade, por exemplo. Para mim, um grande exemplo é o Manchester City desse cara aqui. Só que o Manchester City tem um centroavante muito móvel, ou dois, centroavante não, não. Camisa 9, muito móvel. Tanto o Agüero quanto o Gabriel Jesus dão muito para o jogo. Então, não adianta você ter conceitos muito bons até a sua última linha, até o seu último terço, sendo que seu centroavante não corresponde a isso. Não repôs no mesmo estilo que o Pablo, não repôs, mas tenta buscar alternativa. Isso é a alternativa hoje, mas viva antes de uma decisão, o Marcelo, e eu jogaria com ele. Então, rapaziada, é necessário você jogar sempre com o Marco Ruben? A resposta é essa aqui. Para mim, é não. Não jogaria com o Marco Ruben contra o Boca Júnior. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido, espero que tenha sido bem argumentado. Antes de tudo, show de bola. Espero, enfim, que a gente ganhe do Boca, espero que o Ruben, se for o caso, marque 4 gols, e que a gente se classifique. Mas se existe hoje uma falha no time do Atlético, ou o Marco Ruben melhora, ou vai ficar insustentável jogar com ele. Valeu, rapaziada, tamo junto. É mais, se a gente desse não, tô bem curioso aqui, mas vendo que vocês também. Espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos que vai falar, principalmente dessa decisão. Tamo junto, é nóis.